E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? O conteúdo de hoje vou estar mostrando como é que ficou o nosso sistema de energia solar depois de pronto, finalizado com as baterias de lítio, novo inversor de carga Edecoa, 3.700 contínua, 7.000 pico, ficou muito show de bola, muito top das galáxias pessoal, já está em pleno funcionamento, tocando a casa aí, tudo na energia solar a todo vapor, bora lá dar uma conferida como é que ficou? Segue as cenas meus queridos Antes de nós partir ali para o sistema, deixa nós fazer aquele cafézinho gelado que só nós sabemos preparar pessoal, café muito top das galáxias Esse aqui é show, hein pessoal? Colocar uma basezinha Engraçado que aqui até no rótulo da base, eles ensinam nós a estar preparando com gelo, cara Show de bola, show de bola pessoal Agora galera, chegou o grande momento de nós dar uma olhadinha aqui no nosso sistema Como é que ele ficou depois de pronto Em pleno funcionamento, mantendo a casa aqui toda na energia solar Com o mais novo inversor de carga da Edecoa 3.500 watts contínua, 7.000 pico Onda senoidal pura, muito top, muito 10 Esse inversor aqui é parruda, hein galera? Monstruoso no último, cara Gostei desse inversor E para acompanhar ele vem também aqui com um pequeno display frontal Para nós estar aqui acompanhando aqui o funcionamento do aparelho Gostei demais também Aqui do lado esquerdo tem a marca dele, do próprio inversor que seria a Edecoa Mas aqui no meio ele marca a voltagem da bateria Ele tem até um embleminha aqui de um desenho Da capacidade agora dos bancos de baterias Aqui do lado direito ele marca também a temperatura Mas porém pessoal, essa temperatura aqui Eu não sei se é de dentro do aparelho Ou marcando a temperatura aqui de fora do quartinho Eu creio que deve ser do aparelho essa temperatura Mas aqui embaixo também mostrando a forma de onda Onda senoid Aqui é a saída AC do inversor Que seria 100 volts a concessionária aqui no Japão 60 H-heads Ele tem aqui também Não sei se deve estar do outro lado Ou está aqui na parte da frente Ah não, aqui embaixo Dá para nós mudar 50 ou 60 H-heads E agora o consumo que ele está drenando do banco de baterias É 3.9 amperes Que são equivalentes a quase 400 watts de consumo pessoal Beleza? Então esse aqui está o nosso sistema Já em pleno funcionamento Tocando a casa e tudo na energia solar Com o novo inversor de carga da Edecoa E aqui estou com 200 amperes de lítio Tudo no 7S Faltou instalar como eu falei no vídeo anterior Como acabou aqui os barramentos Então faltou eu estar completando aqui com esses 50 Creio que nessa semana agora Eu vou ver se eu rodo mais alguns ferro velhos aqui pela cidade Para ver se nós encontra aí alguns barramentos Para nós estar terminando aqui a nossa bancada por todo Beleza pessoal? E por enquanto No momento estou trabalhando só com esse único controlador de carga Esse aqui eu tive um pequeno problema Que eu já vou estar explicando para vocês O que aconteceu com esse controlador Agora estou tendo uma produção De 270, quase 280 watts Com um consumo de 400 watts Então no momento o meu consumo está bem maior do que a minha produção Com esse outro controlador de carga da DECDL O que está me acontecendo? Eu dando uma folhada aqui No manual de instrução do próprio aparelho E eu percebi que esse tipo de controlador galera Ele não aceita o tipo de escolha de baterias Que a gente está trabalhando no nosso sistema Apesar de ele ter todas as configurações completas nele Ele só não tem o modo de escolha de baterias Que seria no meu caso Baterias de lítio Ou até baterias automotivas Baterias estacionárias Ou até baterias de gel Vou estar passando aqui A parte aqui do As configurações para vocês verem Aqui na parte de cima Começando pela voltagem da bateria E o interessante desse controlador Que ele aceita Do 12 24 Que seria no caso do meu sistema 36 volts Ele aceita até 48 volts galera Ele aceita um arranjo de 48 volts Mas porém Ele não tem A escolha do modo de baterias Aqui nós temos aqui ó Saída load Máxima de corrente Que manda para o banco de baterias Eu programei para 25 amperes Como ele é um controlador de 30 Eu programei 25 Para não trabalhar 100% aí no nosso equipamento Aqui a partir da flutuação Como eu ia trabalhar com baterias De lítio Então essa parte aqui Já não se entra aqui Nas configurações Aqui é Carregamento constante E aqui é a final de voltagem Por acaso Se a parte constante Der uma falha no momento Ele travaria no 28.5 Aqui é a low out Linguagem 24 volts E ok Então pessoal Então pessoal Esse controlador aqui Para ele não ter A escolha Do modo de bateria O que está me acontecendo com ele Eu vou estar energizando aqui O alicate para vocês verem E vou estar energizando aqui também O nosso disjuntor Repara aqui nessa plaquinha Que já vai aumentar Ele já vai começar a ler A voltagem PV Vocês viram que ele já começou a ler 40 volts A voltagem das placas No momento 25 Amperes Tá 25 volts O banco de baterias Mas porém Potência E amperagem Ele não está mostrando O que está mandando para o banco de baterias Aqui está marcando 17 amperes Nesse controlador Vou estar passando O alicate aqui Para vocês verem 16.3 17 amperes Ali em cima Agora nesse outro carinha Marcando 40 volts Dijuntor energizado Quando eu passei o alicate aqui Vocês veem que ele não marca nada Aí qual foi a conclusão Que eu cheguei Ou esse controlador de carga Como é um controlador usado Que eu adquiri no leilão Ou ele veio com defeito Um antigo dono aí Deve ter feito ligação errada E danificado a saída aqui do aparelho Ou realmente Ele não aceita Estar trabalhando com baterias de lítio Mas para nós estar descobrindo tudo isso Vou ter que estar desmontando ele uma vez Do sistema Levando lá para o galpão Conectando em uma única bateria automotiva Numa placa de 100 watts Que eu tenho lá no galpão Para nós estar testando ele Se realmente A parte da saída aqui Está danificada Ou ele não aceita Estar trabalhando com baterias de lítio Beleza pessoal? Mas todo esse teste Vai ficar para o outro conteúdo Hoje o que eu vou estar fazendo? Para a gente não estar perdendo aqui A produção Das placas Que está conectada aqui Nesse controlador Eu vou estar fazendo aqui Pegando aqui Esse extremo e na olhão Vou estar soltando aqui agora Os cabos Vou estar trazendo direto Aqui para esse barramento A placa do cabo positivo No positivo Negativo No negativo Para nós estar reaproveitando aqui As produções das duas strings Que essa aqui seria da frente E essa aqui seria A string do fundo Chegando na última parte Do conteúdo de hoje Pessoal Deixa eu mostrar para vocês Como é que ficou aqui As nossas instalações Acabei de finalizar Por toda Nosso consumo aqui Está praticamente quase o mesmo Beirando aí Seus 400 watts De consumo Porém A nossa produção Pessoal Deu uma bela de uma aumentada 39 amperes Descendo aí Mil watts Lá das placas É isso aí Agora há pouco Estava beirando aí Um pouco menos Que a nossa produção Que nosso consumo Agora a nossa produção Deu uma bela de uma aumentada Deu quase o dobro Agora de produção para nós Aqui na chave ETS Mostrando aqui Que deu uma desenvolvida Também aqui Na voltagem das baterias Creio eu Que se continuar assim Até o final da tarde Eu consigo estar carregando Por todas essas células Para nós estarmos Mantendo aí a noite toda A casa na energia solar Beleza pessoal E aqui ficou o seguinte Aqui são as Estring das frentes E as do fundo São esses Cabos pretos Que estão Com a fita vermelha Positivo E a fita branca Negativo E esse cabo Vermelho com preto São positivo e negativo Que está entrando aqui Para o nosso disjuntor E dando sequência Para o nosso Controlador de carga Beleza meus queridos Se por acaso Vocês Até hoje aí Encontraram Ou trabalharam Com um tipo de controlador Que nem esse daqui Que só aceita Baterias automotivas Mas para nós estar descobrindo Se realmente isso Ou ele não veio Com defeito Nós vamos estar Desmontando ele Aqui do quadro Levando lá Para o galpão E fazer alguns testes Eles com baterias Automotivas Beleza pessoal Mas isso vai ficar tudo Para o próximo Conteúdo Beleza Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Já deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Próxima aventura Nossa direto do Japão E agora vamos Desfrutar aqui Da nossa produção Mil watts de potência Galera É isso aí Vamos torcer aí Para até o finalzinho Da tarde Dar tempo de nós Carregar por toda Aqui a nossa bancada Para nós estar Desfrutando aí No período da noite Beleza pessoal Então é isso aí Até a próxima E aqui já está entrando Aqui no modo máximo De carregamento também Provavelmente Vamos virar aí Mais uma noite Tudo na energia solar Até a próxima Um forte abraço Do Júnior Direto do Japão Fiquem com Deus Valeu E fui Tchau 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 Tchau